Oh, minha mãe Minha mãe, oh, minha mãe, minha amada Oh, minha mãe, minha mãe Oh, minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo Quem não tem mãe Não tem nada Quem a perde é pobrezinho Quem não tem mãe não tem nada Quem a perde é pobrezinho Oh, minha mãe Minha mãe Onde estás? Que eu estou sozinho Oh, minha mãe Estou sozinho no mar largo Sem medo à noite serrada Estou sozinho no mar largo Sem medo à noite serrada Oh, minha mãe Minha mãe Oh, minha mãe Minha mãe Minha amada Minha amada Minha amada Minha amada Rarararara Marararararara Marararararararara